Fala pessoal, beleza? Tudo já me mostrando isso aqui. Já lembrando, esse é meu Instagram, certo? Me segue lá no Instagram. Então se inscreve no canal e deixa o like, certo pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa bastante interessante que eu nunca vi aqui no YouTube. Ninguém ensinando, certo? E posso salvar muito a vida de juviteiro. Tanto de juviteiro, a quem praticar guarda marcial, a quem precisa imobilizar os dedos. Isso é uma maneira assim, lógico, tem N maneiras de você fazer isso, mas a maneira que eu faço, certo? Então na sequência vocês conferem, beleza? Então bora lá. Ó pessoal, uma coisa que muitas pessoas, tipo, veem a gente imobilizando os dedos da mão, né? Os para-drapo e tal. Mas aí hoje eu vou ensinar. Muitas vezes você está com o dedo machucado, tipo, esse aqui está machucado. Ou então algum dedo perto dele. Eu vou ensinar. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. Como exemplo. Beleza? Ó, aqui ele está machucado, então eu vou juntar ele no dedão, ó. Botar um esparadáculo, porque o dedão vai servir como uma tala. Se esse dedo não pode, ele abrir para cá, machucar para cá, eu junto ele nesse. Se esse dedo não pode entrar para cá, eu junto ele nesse outro. Então sempre o dedo seguinte, é como se fosse realmente uma tala, entre aspas. Entendeu? Eu vou posicionar aqui a câmera, aí você vai na minha perna. Aí tremer um pouquinho, ó. Você vai fazer o quê? Normal, ó. Vai botar por baixo. Aí, ó. Ó. Eu vejo dificuldades um pouquinho, ó. Mas, acerta. Vai passando. É basicamente como... Como era o dedo da mão, ó. Entendeu? Você vai botando. Ó. Até aqui. Vai para você, tipo. Pode botar... Pode botar mais... Mais para cá, para dentro. É como eu fico um pouquinho para fora. Mas, como ele com decorrente do treino, ele vai subindo. Você vai botando mais um aqui, ó. Para mobilizar. Aqui eu só fiz para usar como exemplo. Entendeu? Para usar como exemplo, ó. Porque, tipo. Vamos supor. Se esse aqui não pode abrir para cá. Então, seria tipo. Até o caso, botar um aqui mais em cima. Vai ficar bem... Bem rente. Entendeu? Aqui. Porque, tipo. Se esse aqui está machucado. Ele não pode abrir para cá. Vê que, ó. Ele já está seguro. Por esse outro polegar. Seria o mesmo caso do dedão. Se o dedão estivesse machucado. Ele não pudesse forçar para cá. Eu usaria esse com tala. Porque ele impedia, ó. Talvez que ele for jogar isso para cá. O outro dedo segurava. Entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa do dedo. Você está com esse dedo machucado. Você está com esse dedo aqui machucado. Você junta ele nesse. Para ele não conseguir. Muitas vezes ele não pode entrar para cá. O dedo. Então, você junta ele aqui nesse. E fica imobilizado. Entendeu? Então, é basicamente uma coisa que poucas pessoas. Porque eu realmente nunca... Nunca vi ninguém no YouTube. Ensinando isso aqui. Certo? Então... Esse é o mesmo princípio. Pode usar esse dedo aqui. Às vezes o dedo medido não pode ir para cá. Está machucado. Você junta ele. Nesse outro dedo aqui, ó. Que aí já... Já não tem o perigo de machucar, né? De torcer o dedo. Porque, ó. Vocês vão ver, ó. Esse espaço tem aqui no meu dedo. Foi isso. Eu vou apoiar a mão no chão. Quando eu apoiar a mão no chão o tempo. Esse dedo aqui virou. E até eu vou chupar assim. Turto. Deixa eu ver só. Ele não está normal aqui, ó. Olha o espaço que fica. Aqui, ó. Aí já a outra. Aqui é normal, ó. Entendeu? Olha o espacinho. Então é basicamente isso aí. Tchau. 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau.